A Bíblia Sagrada tem uma mensagem especial para as crianças e é Jesus quem disse, ensinando que nós adultos devemos ser semelhante as crianças para que podemos então herdar o Céu. Se por um lado Jesus nos ensina a aproximarmos das crianças, já por outro, alguns pastores querem as crianças distantes de seus cultos. Isso mesmo, como o poderoso Bispo Edir Macedo, que já há tempo vem demonstrando um comportamento em não gostar muito de crianças, principalmente aquelas que choram e atrapalham seus sermões. E você cria um filho com tanto amor, com tanto carinho e de repente esse filho já não é mais seu, é do anticristo. E essa forma dele tratar os pequeninos tem dividido opiniões no cenário evangélico. É minha amiga, quando pensamos que vimos de tudo, o pior acontece. Então, vamos conhecer um pouco sobre esse bispo que supostamente odeia as crianças e usa a Bíblia para aprovar seu comportamento desloucado. Tudo acontece em uma reunião de pastores. O líder supremo da Igreja Universal, durante o momento em que fala, demonstra em suas palavras um comportamento que não gosta nem um pouco de crianças. Isso porque ele usa relatos bíblicos como justificativa de que Deus também não se importa com as crianças. Vamos ouvir. Agora você entende porque que Deus mandava, né? Quando mandava destruir o povo, matar as crianças, animais, tudo. Me pode. Porque não é emoção. Conforme ouvimos, esse suposto áudio onde Edi Macedo usa passagens bíblicas para afirmar que nem o próprio Deus poupava as crianças no extermínio das nações. Ele também usa como exemplo a pessoa de Hitler. Criança é emoção. Você olha com a criança e fica tudo emotivo. Só que elas não pensam que aquela criancinha bonitinha amanhã pode ser uma peste, pode ser uma desgraça, pode ser uma praga, pode ser um Hitler, um destruidor, um desgraçado. Mas enquanto é pequenininho, é uma criancinha. O Hitler, quando era pequenininho, também era um bonitinho. Era um bebê, uma coisa maravilhosa. Mas depois ele veio se tornar Hitler, né? De acordo com Edi Macedo, o texto bíblico que ele usou como prova é o de 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade, mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Nesse texto, Deus pede aos guerreiros de Saul que não poupasse com vida os homens e nem as mulheres e que também as crianças e bebês dos amalequitas fossem mortas naquele período. Mas essa ordenança não vai contra o mandamento não matarás? Será que Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que crianças e bebês, se fossem poupadas, seriam umas pestes, uma desgraçada para a sociedade? E daí a razão dele mandar eliminá-las? Segundo os teólogos, há uma razão pelo qual Deus permitia sim até mesmo o ato de matanças, não poupando nem crianças. É um dos motivos a Bíblia revela dizendo, construíram o alto de Tofete no vale de Ben-Rinon, para queimarem em sacrifício os seus filhos e suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Conforme esse relato, mostra o quão terrível eram as condições moral daqueles povos pagãos. E uma das perversidades repugnantes estava oferecer seus próprios filhos em sacrifícios para serem queimados em altares diante de deuses pagãos. Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Agora imaginamos como se encontravam a estrutura mental e psicológica daquelas crianças. Portanto, as crianças que porventura sobrevivessem a esses rituais, consequentemente tinham visto seus irmãos serem sacrificadas pelos próprios pais. E além da dor emocional pela qual passavam naquele momento, elas estavam começando a aprender as mesmas práticas e morais que seus pais realizavam. E no meio a esses costumes, o povo de Israel, escolhido por Deus, começaram também a praticar esses mesmos rituais pagãos, abandonaram todos os mandamentos do Senhor do seu Deus, queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhações e feitiçaria e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provando-o a ira. Percebemos que Deus é amor e por ser amor, ele não encruzou os braços diante dessa situação, mas se mostrou pronto para fazer justiça. Se Deus fizesse ao contrário, isto é, permitindo que as crianças do povo pagão permanecessem vivas naquelas circunstâncias, seria um ato de desamor de sua parte. E sendo assim, essa atitude tomada por Deus era em benefício e relação da humanidade, e também se mostrando misericordioso em relação a muitas crianças que se encontrava totalmente corrompidas, depravadas e destruídas emocionalmente. Então, de acordo com a Bíblia, as atitudes tomadas por Deus não foi pensando no amanhã, que as crianças seriam uma desgraça ou peste para a sociedade, visto que Deus pede para ensinar os seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, com uma boa educação, a criança pode sim ser uma pessoa útil à sociedade. O líder supremo da Universal parece não gostar mesmo de crianças, e já criou até ordenanças aos seus bispos. E as igrejas do país de Angola são informadas sobre o mandamento de Edi Macedo, conforme o bispo Luiz André revela em um áudio de uma reunião. Vamos ouvir. A partir de hoje, o pastor só vai gerar firme no Espírito. A partir dessa idade. Não é mais o pastor, o pastor e o filho. Vocês vão ouvir. Esses áudios estranhos de Edi Macedo, comparando uma criança com Hitler, repercutiu intensamente nas redes sociais. E a pergunta é, qual mulher que é mãe que não fica constrangida e chocada com essa atitude do bispo? Realmente isso chateia e desaponta qualquer pessoa de bom senso. O vídeo foi publicado nas redes sociais e tornou-se um dos assuntos mais comentados na comunidade evangélica. Internautas reprovaram a atitude rude do bispo ao comparar uma criança com a pessoa de Hitler. Pra mim não importa se falem bem ou se falem mal. Eu tô um pouco me lixando para que as pessoas pensam ou deixem de pensar a meu respeito. Mesmo com a enorme repercussão negativa ao religioso, após o clamor de muitos da congregação e também internautas que lamentaram, o mesmo até hoje não resolveu se desculpar com as mães de todo o Brasil. Então, você que é mãe, você que é pai, traga a sua criança nesse dia para receber a oração. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Em todas as igrejas universais do reino de Deus, nós estaremos consagrando as crianças, orando pelas crianças. Esse religioso fez a coisa errada ao comparar uma criança a um sujeito que exterminou vidas. Isso não é um comportamento de um cristão. Deveria no mínimo reconhecer o erro e pedir perdão a todas as mães do Brasil. Por esse acontecimento, ficamos frustrados e indecisos em quem ouvir. Parece que para esse líder, a família tem pouca importância. Quando as minhas filhas casaram, eu disse para eles, olha, eu se fosse vocês não teria filho. E sua forma de falar de filhos acaba entristecendo muitos pais e principalmente envergonhando o evangelho de Jesus Cristo. As filhas são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que, ah, foi Deus que me deu. Deus deu uma ova. Deus não dá filho para ninguém. Somos nós que fazemos os filhos. Entendemos que crianças pequenas é normal serem barulhentas e perturbadoras, mas não chegarmos ao ponto de comparar que esta pode ser um Hitler do futuro. Infelizmente, esse caso teve um desfecho negativo. Deu um pastor que publicamente envergonhou o nome de Jesus ao menosprezar as crianças e ainda nunca se desculpou sobre a situação ruim que causou. Porque eu não posso ser para você uma coisa e depois lá fora eu sou outra pessoa, ou em casa eu sou outra pessoa. Não dá. Eu não consigo conviver com duas pessoas. Repudiamos as palavras do líder e recomendamos que sigamos o ensinamento de Jesus quando chamou para junto de si as crianças e disse. Deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.